Olá, bom dia! Congresso aprova o orçamento de 2021 e o governo vai antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. E veja também. Santas Casas e Hospitais Filantrópicos terão linha de crédito especial para que consigam aumentar a oferta de leitos de UTI no tratamento da Covid-19. A Anvisa começa a analisar pedido de registro de vacina do Laboratório Janssen. Solidariedade. Empresários, comerciantes e funcionários da CEA GESP se uniram e arrecadaram quase 300 toneladas de alimentos para a população da cidade de Aparecida, em São Paulo. Hoje é sexta-feira, 26 de março. O Brasil em Dia está no ar. Agora são oito horas em Brasília, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O orçamento da União para 2021 foi aprovado ontem e segue agora para a sanção presidencial. Para este ano, o Ministério da Saúde vai receber 125 bilhões de reais. E com a aprovação do orçamento, o governo vai antecipar o pagamento do 13º de aposentados e pensionistas do INSS. A medida deve injetar 50 bilhões de reais na economia. De acordo com Paulo Guedes, além dos 44 bilhões de reais reservados para o auxílio emergencial neste ano, o governo vai antecipar, sem impacto fiscal, o pagamento dos benefícios de aposentados e pensionistas. Podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de pensionistas, aposentados e pensionistas. Ou seja, mais 50 bilhões vem de dezembro para agora. Durante a reunião, o ministro falou ainda sobre o adiamento do pagamento de impostos para pequenos empresários optantes do Simples Nacional por três meses, abril, maio e junho. Os valores serão cobrados apenas no segundo semestre de forma parcelada. As medidas fazem parte do protocolo para minimizar os efeitos da pandemia na economia. Os pequenininhos estão sendo fechados, bares, restaurantes, os pequenininhos. Então eles agora também vão ter esse diferimento. Isso é em torno de 27 bilhões que nós não retiraremos de circulação. Os parlamentares também quiseram ouvir o posicionamento do ministro sobre a imunização contra o coronavírus. Ele disse que o retorno seguro ao trabalho depende da vacinação em massa e defendeu mais liberdade para que o setor privado compre imunizantes. Se o setor privado der vacinas, as primeiras vacinas, para a gente justamente imunizar as prioridades, os mais vulneráveis, os idosos, podemos dar inclusive a isenção para as doações. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou a retomada de medidas para socorrer empresários e evitar demissões. O nosso conhecido bem está em vias de entrar em campo pela segunda vez, fazendo com que aproximadamente 11 milhões de pessoas não percam o seu emprego. Ainda sobre a economia, o Banco Central divulgou a projeção da inflação para este ano, que deve ficar em 5%. A balança comercial também deve ter um superávit de 70 bilhões de dólares. O Banco Central prevê inflação de 5% neste ano, índice que deve cair para 3,5% em 2022 e 2023. Já o dólar deve operar em torno de R$ 5,70. A projeção para o crescimento do PIB este ano agora está em 3,6%. Segundo o Banco Central, a pandemia tem derrubado este índice que soma todos os bens e serviços produzidos no país. Quando a gente olha dentro do PIB, pelo lado da oferta e da demanda, dá para notar que eles são efeitos relacionados à pandemia, sobretudo. Com a alta dos preços, o Banco Central já havia elevado de 2% para 2,75% a taxa básica de juros, a Selic. Para o governo federal, esse monitoramento sobre os juros, aliado às reformas estruturais e a vacinação contra a Covid-19, deve ajudar no controle dos preços e na retomada do crescimento. Outro fator que pode impactar na economia neste ano é o pagamento do auxílio emergencial. Nós entendemos que a PEC emergencial, sim, tem componentes de ganhos institucionais em relação à estruturação fiscal, olhando para frente, principalmente quando nós olhamos estados e municípios. Imaginamos que a curva de vacinação vai ter um efeito parecido no Brasil com o que teve em outros lugares que estão mais adiantados na vacinação e, portanto, a economia tem a capacidade de reabrir. A pandemia da Covid-19 pouco prejudicou a balança comercial brasileira, que deve registrar em 2021 saldo positivo de US$ 70 bilhões, valor alavancado pelo bom desempenho do agronegócio. A Caixa Econômica Federal vai ampliar o acesso de santas casas e hospitais filantrópicos a uma linha de crédito com juros menores e prazos maiores, para que elas possam aumentar a oferta de leitos de UTI no tratamento da Covid-19. A nova linha de crédito oferece R$ 3,4 bilhões para hospitais filantrópicos e santas casas de todo o país. Para quem já possui empréstimos com o banco, a Caixa vai permitir a pausa de 180 dias das parcelas e dos juros, além da ampliação do prazo de pagamento do empréstimo de 84 para 120 meses. Isso ajuda em muito caso as santas casas, entendo que possam contrair esses empréstimos, com juros bastante módicos, inclusive com uma carência bastante longa, melhor atender a população de maneira geral, em especial os nossos vitimados da Covid-19. A carteira chamada Caixa Hospitais terá taxas a partir de 0,29% ao mês, mais o Certificado de Depósito Bancário, CDI. As instituições de saúde sem fins lucrativos terão carência de até seis meses para pagar a primeira parcela. A taxa de juros da nova linha de crédito é 42% menor que a cobrada atualmente. 286 entidades são atendidas pela linha Caixa Hospitais. A expectativa da Caixa é atender mais de 1.600 instituições sem fins lucrativos em todo o país. É algo importante para a saúde brasileira, é algo que faz sentido socialmente para a Caixa Econômica e faz sentido matemático. Neste governo, a Caixa nunca ganhou tanto dinheiro e nunca reduziu tantos juros. O Ministério da Saúde começou a distribuir mais 4,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para todo o país. Esta é a segunda remessa em menos de uma semana. O lote conta com as primeiras doses da vacina de Oxford que chegaram do consórcio COVAX Facility, um milhão no total, e outras 3,2 milhões da Coronavac, do Instituto Butantan. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já começou a analisar o pedido de registro de vacina feito pelo laboratório Janssen. Para agilizar a vacinação em massa e reduzir a circulação do vírus, o governo federal esta semana fez uma coalizão entre os três poderes. E o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira o decreto que cria um comitê para coordenar as ações de enfrentamento à pandemia. O presidente voltou a falar sobre a importância desses esforços na vacinação. O que nós queremos juntos é buscar maneiras de contratarmos mais vacinas. É na ponta da linha fazer que cheguem as informações que as vacinas estão sendo realmente aplicadas. É isso que nós queremos. E outra vacina fez o pedido de registro na Anvisa, a do laboratório Janssen. O imunizante é de dose única e o governo brasileiro já encomendou 38 milhões de doses. Se toda a documentação estiver correta, a resposta da agência deve sair em até sete dias úteis. A Anvisa também autorizou o Instituto Butantan a fazer pesquisas com soro para tratamento da covid-19. Esta será a primeira vez que o soro será testado em humanos. Nós vamos começar rapidamente a testar esse soro em um pequeno número de pacientes e demonstrando a eficácia e a eficiência vamos disponibilizar isso para o país. Medidas anotadas pela Anvisa para garantir o abastecimento de oxigênio medicinal na rede hospitalar demonstraram um aumento de 5% a 200% na capacidade de produção e em base de produtos de acordo com empresas do setor. Entre essas medidas está a flexibilização de instrumentos regulatórios para facilitar o fornecimento. E hoje o Mercosul completa 30 anos. Para celebrar a data, será realizada uma reunião virtual entre os presidentes dos países-membros do Bloco Econômico. Sobre isso a gente conversa com a repórter Ana Luíza Prazer, que está lá no Palácio do Planalto. Bom dia, Ana. Oi, Dani. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Então, isso mesmo, esse evento de comemoração está marcado para as 10 horas de hoje, horário de Brasília, ao vivo, perdão, as 10 horas de hoje, horário de Brasília, será virtual, transmitido ao vivo pela Argentina. O presidente Jair Bolsonaro participa desse evento logo após o discurso de abertura do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que é da Argentina, que é quem está liderando esse bloco no momento. Para marcar esses 30 anos, será apresentado um Estatuto da Cidadania do Mercosul, que vai trazer diversos direitos e benefícios para as nações que impactam diretamente na vida das nações que compõem esse bloco e trata de assuntos como a circulação entre os blocos, a residência e também trabalho. Lembrando que os países que formam o Mercosul são o Brasil, a Argentina, Uruguai e Paraguai e que essas nações juntas contam com a população de 300 milhões de habitantes. Eu volto com você, Dani. Obrigada, Ana Luíza. Bom trabalho para você. A reserva extrativista Chocoaré, no município de Santarém Novo, no estado do Pará, foi adotada pelo programa do Ministério do Bem Ambiente, que em parceria com a iniciativa privada quer modernizar e revitalizar as unidades de conservação. O ministro Ricardo Salles comentou mais essa adoção. Nós, obviamente, quando temos contato com as empresas, sugerimos que elas analisem o programa, o Adote um Parque, e algumas nos procuram voluntariamente, depois até de consultar no site a lista de unidades de conservação que estão compreendidas no programa e a partir daí se estabelece um protocolo de intenções, apresentação de documentos e seguir o processo que foi delimitado no decreto. Um remédio para a pandemia que tem como principal agente a solidariedade. Empresários, comerciantes e funcionários da Companhia de Abastecimento de São Paulo, a CEA GESP, se uniram e arrecadaram quase 300 toneladas de alimento. O destino das doações é a população da cidade de Aparecida, famosa pelo turismo religioso e que agora sofre com a queda dos peregrinos. A distribuição dos alimentos marca o início de um programa do governo federal para que essa mesma ação aconteça em todo o país. Foram apenas três dias de arrecadação e o resultado está aí, nessa quantidade de caminhões que levam mais de 290 toneladas de alimentos. O destino do socorro é a Aparecida. Os alimentos foram arrecadados pela CEA GESP, doados por funcionários, empresários e comerciantes de três entrepostos. Chegando em Aparecida, os caminhões foram abençoados. Kits estão sendo montados para serem distribuídos a 6 mil famílias, o que representa mais da metade da população. Cerca de 70% da economia da cidade vem do turismo religioso em torno da Basílica de Aparecida. Mas sem turistas, por causa da pandemia, a situação de hotéis, restaurantes e pequenos estabelecimentos está cada vez pior. Nós tínhamos muitas famílias passando muita necessidade de verdade. O município de 37 mil habitantes chega a receber mais de 100 mil pessoas. Sem os turistas, as dificuldades de quem vive por aqui só aumentam. A Aparecida não tem uma indústria, não tem uma fábrica que sustenta a população da cidade. A gente está dando graças a Deus que estão chegando esses mantimentos aqui na cidade. A distribuição dos alimentos começa nesta sexta-feira e vai marcar o lançamento do projeto Brasil Fraterno, que vai criar uma rede para garantir segurança alimentar por meio da doação de alimentos, especialmente neste momento de pandemia. A gente veio aqui para tentar trazer um pouco de ânimo para essa população e para trazer a mensagem de solidariedade. Que bacana, né, gente? Nós ficamos por aqui. Um bom final de semana para você e até segunda-feira. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto